Durante a realização da MWC 2024, a Honor confirmou que deve começar a vender seus smartphones aqui no Brasil e isso é uma ótima notícia para o nosso mercado, porque quanto mais concorrência, melhor. Aproveitando a oportunidade, a fabricante chinesa também lançou globalmente o novo Honor Magic 6 Pro. Esse aparelho é um verdadeiro topo de linha, tem design diferentão e podemos dizer que ele é um desafiante para a linha Samsung Galaxy S24 no ecossistema Android. E quem sabe até mesmo para a família iPhone 15 quando levamos em consideração o universo estendido de smartphones topo de linha. Enquanto a Honor não anuncia os preços dos seus aparelhos por aqui, o TudoCelular agora vai fazer um rápido hands-on do Magic 6 Pro para saber o que podemos esperar dele. Preparado? Mas antes um recadinho, se você não é de casa, seja bem-vindo, esse é o canal TudoCelular. Todo dia tem vídeo novo de tecnologia por aqui, então considere se inscrever e vamos lá! O Honor Magic 6 Pro é uma grata surpresa dentro do seu segmento, mas assim como aconteceu com outros flagships, ele segue o mesmo padrão visual do ano passado. A única diferença considerável de design está no bloco de câmeras, que agora tem uma coroa que quebra a monotonia da cor traseira. A construção é feita em vidro ligeiramente curvo nas bordas e isso garante uma boa pegada. Apesar do tamanho de 6,8 polegadas e o peso de 229 gramas, esse ajuste de design tornou o Magic 6 Pro menos escorregadio que o seu antecessor e isso é bom. Na parte inferior temos saída de áudio, porta USB-C 3.2 com saída de vídeo, alto-falante principal, gaveta de chip SIM e microfone. Na superior temos mais um microfone, outra saída de áudio e sensor infravermelho para controlar dispositivos domésticos. Em termos de proteção, a certificação IP68 contra água e poeira e o leitor de digitais está localizado sob o display. Podemos dizer que em nossos testes iniciais foi possível perceber que ele é excelente. Ele funciona até mesmo quando os dedos estão levemente molhados ou suados, mas não para por aí. Você deve ter notado nas imagens que temos aqui uma cápsula no topo do display. Pois é, assim como na geração passada, o Magic 6 Pro suporta desbloqueio facial 3D graças a um sensor específico para isso. E como a Honor centralizou tudo, reduzindo o tamanho da pílula, temos aqui uma espécie de ilha dinâmica da chinesa. Nós vamos explorar um pouco mais esse recurso na parte de software. Por fim, a Honor manda na caixa do aparelho os manuais, cabo, chave de remoção de chip, capa protetora e também o carregador. Assim como outras chinesas, a Honor resolveu deixar de lado a mendigaria de uma certa empresa que não vamos citar o nome. A tela do Honor Magic 6 Pro é uma OLED LTPO de 6,8 polegadas que tem taxa de atualização de até 120 Hz e resolução Full HD+. O brilho médio chega a 1.600 nits em locais iluminados, mas em pico no HDR pode chegar a 5.000 nits por alguns segundos, até porque é preciso poupar a bateria, não é mesmo? Esse painel é levemente curvado e se destaca principalmente por ter uma boa calibração de cores. Em multimídia, temos som estéreo alto e com boa distinção entre médios e agudos. Os graves não são tão encorpados, mas isso é padrão dos smartphones, salvo algumas exceções. Em desempenho, temos aqui no Honor Magic 6 Pro o chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ele trabalha em conjunto com 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento interno. No dia a dia, sabemos que a plataforma topo de linha da Qualcomm é eficiente para rodar qualquer game ou aplicativo da Play Store e aqui no Magic 6 Pro não é diferente. O ponto positivo é que a empresa fez um excelente trabalho no campo do arrefecimento e o Magic 6 Pro tem um dos melhores gerenciamentos de temperatura entre os celulares topo de linha de 2024. Passando para a conectividade, vamos lá! Temos suporte para 5G com a possibilidade de usar um eSIM, Wi-Fi 7 em banda dupla, Bluetooth 5.3 e NFC para pagamentos por aproximação, ou seja, aquele combo completo que já conhecemos. Já a bateria chama a atenção por ter 5.600 mAh e suportar carregamento com fio de 80 watts e 66 watts sem fio. No dia a dia, em uso mais padrão com redes sociais e mensageiros, você certamente passará dois dias longe da tomada. Sim, a autonomia é um ponto positivo deste aparelho. Isso sem falar que o carregamento rápido realmente faz a diferença em momentos de aperto. Mas é claro que faremos testes mais aprofundados aqui na nossa bancada. Aproveitando a oportunidade, vou te pedir para que você curta o vídeo. É sério, ajuda muito o canal. Vamos agora falar sobre o software. Obviamente, o Honor Magic 6 Pro sai da caixa com Android 14, rodando por baixo da interface proprietária Magic OS 8. Segundo a Honor, em breve o sistema receberá uma série de recursos baseados em inteligência artificial e que já estão disponíveis na China. Por isso, é preciso aguardar um pouco mais para saber quais funções devem se destacar nesse aparelho. De toda forma, a Magic OS 8 se destaca por ter animações mais suaves, sendo que a empresa ouviu finalmente o feedback do público e agora permite deslizar do centro da tela para baixo para ter acesso ao painel de notificações ou à central de controle. Sim, elas são separadas como no iPhone. E por falar nisso, vamos explorar a ilha dinâmica desse aparelho. Com ela, você tem funções semelhantes ao que temos no iOS. É possível pular uma música, ver informações de aplicativos nativos, previsão do tempo e as animações dela chamam a atenção. Uma pena que ela ainda carece de mais integração com aplicativos do Ocidente, uma vez que a experiência na China é bem melhor. Ah, e preciso dizer que em alguns games essa ilha dinâmica meio que atrapalha o acesso a alguns menus. Não é algo grave, mas merece ser citado. Por fim, e não menos importante, infelizmente a Honor mantém a sua política de liberar três grandes atualizações do Android e cinco anos de updates de segurança. Uma pena porque poderia ao menos oferecer quatro versões do sistema para fazer o smartphone chegar ao Android 18. Na prática, ele morre no 17. Vamos falar sobre câmeras. Primeiro, vamos aos números. O Honor Magic 6 Pro tem sensor principal de 50 megapixels com suporte para estabilização ótica de imagem, ultra-wide de mais 50 megapixels e telephoto periscópio de 180 megapixels capaz de entregar um ótico de 2,5 vezes ou 100 vezes na modalidade digital. Ele também tem estabilização ótica. O novo sensor principal, que é o mesmo encontrado no Xiaomi 14 e 14 Pro, consegue entregar ótimas fotos naqueles ambientes que costumamos chamar de ideais, ou seja, em dias ensolarados e ricos de luminosidade. A boa calibração de cores com tons próximos dos naturais e um amplo registro de detalhes nas imagens. Ele também trabalha bem com o HDR nativo e tem um alcance dinâmico maior. A única falha grave é que você só pode fotografar no formato RAW com esse sensor principal. Já em relação ao ultra-wide, pouca coisa mudou e temos sim boas fotos com poucas distorções. Mas a verdadeira evolução do Magic 6 Pro está na lente periscópio de 180 megapixels com sensor que tem 1 polegada. Ele não tem uma abertura focal muito ampla, mas felizmente há estabilização ótica disponível. Os resultados com zoom ótico são bons e apesar dele ter caído de 3,5 para 12,5 vezes nesta geração, o novo sensor compensa isso ao entregar fotos melhores que no modelo do ano passado. A opção de zoom digital também é interessante para algumas ocasiões específicas. A gravadora permite fazer vídeos em 4K a 60 fps com os três sensores traseiros, sendo que você pode alternar entre eles facilmente em tempo real. Isso é um ótimo recurso e que não vemos na concorrência. Encerrando a câmera frontal, é de 50 megapixels e não trouxe nenhuma evolução em relação à geração passada. Ainda assim, ela grava em 4K e faz selfies ok a depender do cenário. O Honor Magic 6 Pro é um bom concorrente para o Galaxy S24 Ultra ou Xiaomi 14 Ultra. Podemos dizer que sim, ele tem um chipset poderoso por natureza, tela de excelente qualidade e autonomia que atropela os concorrentes e câmeras que evoluíram bem para entregar bons resultados. Outros diferenciais que posso citar incluem a ilha dinâmica, a La Honor com o seu desbloqueio facial 3D e uma boa recepção de sinal. Nos pontos negativos temos a política de atualizações, não o software. A Magic OS é uma boa interface. Contudo, é preciso se igualar à concorrência que já oferece até 7 anos de updates do Android. Outro probleminha é a gravação 4K frontal limitada a 30 fps. Lançado na Europa por 999 euros, algo em torno de 5.375 reais, o Honor Magic 6 Pro tem sim potencial de abalar o mercado europeu e com muita esperança o brasileiro também. Todo mundo sabe que quanto mais concorrência, melhor, porque quem ganha sempre é o consumidor. É aguardar para ver se a chinesa vai lançar este smartphone por aqui. Ainda assim, com a popularização do seu nome no Brasil, teremos provavelmente o Magic 6 Pro por meio de importadores. E por esse hands-on é isso, agora eu quero reforçar o pedido do like no vídeo e, claro, pedir a sua opinião no campo dos comentários. Gostou do Honor Magic 6 Pro? Quer ver esse aparelho aqui no Brasil ansioso pela estreia da Honor? Agora eu vou embora, um abraço e até a próxima!